Vanderson na sua estratégia de alocação normalmente para eventuais novos aportes você aguarda cair em média quantos por cento? Então depende muito de como é que está o mercado com relação a volatilidade, hoje em dia eu estou atuando com mais ou menos ali 15% eventualmente um ativo outro, hoje eu demorei um pouco mais para alocar em açaí porque a XP não estava entrando de jeito nenhum a corretora não estava respondendo de jeito nenhum então levou um pouco mais de tempo, eu também não tenho correria, nem pressa, nem nada por isso que demorou um pouco mais para dar o ordem ali na açaí, mas em geral depende do momento, se eu tenho momentos ali em que a gente tem um mercado mais sólido, mais seguro menos tensão, não tem esse negócio consistentemente de ninguém inventando balela sem sentido nenhum e todo mundo apavorando, eu dou um espaço menor, mas hoje em dia a ideia é mais ou menos 15% tem operações ali que estão ridiculamente mais voláteis, que o espaço é menor tem outras operações que estão bem menos voláteis, que estão bem mais sólidas, se eu tiver que alocar capital o caso lá do Banco do Brasil, aquele tempo atrás onde eu dou um espaço menor mas em geral, neste momento e aí eu volto a reforçar, neste momento não é para sempre isso, mas nesse momento em geral eu estou dando 15% do último preço pago, do preço pago mais barato Fernando, Cassiano, algum motivo algum novo ativo próximo de preço de entrada? então, novo ativo se você está falando de ativos fora do portfólio não tem nada, até porque eu estou com o caixa meio seco já da questão da Ambipar até com vários aumentos de posição redistribuindo aquele capital de modo que não não estou pensando em ampliar o portfólio para os ativos do portfólio nos meus preços de entrada eu ainda tenho aí bem próximo ali, querendo bem próximo não, mas querendo chegar ali é a Multi, a Multilaser a antiga Multilaser e o... a Cogna também que começa a chegar perto do preço a gente teve aumento mais recente de Dux na semana passada nessa semana tivemos aumento em Açaí novamente, se continuar caindo tenho disposição total de aumentar mais a posição não sei quanto tempo caixa vai mas as que não tiveram aumento que estão mais próximas ali nesse momento é Cogna e Multilaser que chamam bastante atenção como eu disse, Zemp Zemp está num preço que é bem interessante mas Zemp eu precisaria de mais caixa para fazer diferença de modo que eu prefiro pulverizar nessas outras do que fazer uma paulada só em Zemp porque eu não vejo necessidade de concentrar pulverizando aquilo ali eventualmente tem como tirar de outros lugares se for o caso para aumentar a posição em Zemp e aí e aí